. 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 E aí galera, vamos lá curtir o Brasilei Andei? Galerada lá no Brasilei Andei Olha o modelo da cascuda O modelo da cascuda está ali Garocos para o Brasil E aí? E aí? E aí? E aí galera? Rompinha aí preparado para divertir o Brasilei Andei galera A namorada E até o americano, o que a gente tem para cá? Curtir vai estar aqui uma desmaiada toda E aí? É só o barulhinho que olha Olha aqui E aí? Olha aqui E aí? Esse barulhinho é aqui? Barulhinho é bem parecido É só o... Como é que é o nome do Brasil? Pega aqui, Hernán. Vamos lá, Hernán. Vem cá, neguinha. Maninha. E aí? Maninha. Ah, tão louvinho. Oh, meu Deus. Ah! É BH no pedaço. BH no pedaço, Linhares. É, Barará. Vem cá, né? Vitória. Vitória. Vem cá, né? É o seguinte. É o seguinte, a galera aí. Vem cá, quem tem número maior de pessoas que está aqui. Vem cá, capixaba. Vem cá, capixaba. Vem cá, capixaba. Só tem capixaba, velho. Só tem capixaba aqui. Tchau, barra. Tchau, barra. É de Minas, vem levantar dois. Vem, vem. Vem aqui só tem dois. Vem aqui, levanta a mão cinco. Vem cá, capixaba. 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 É de Pell Rosa. É de Pell Rosa. Pell Rosa. É Pell Rosa. Vem lá. E o cocô do piloto. Cocô do piloto. Nós temos o piloto e o cocô do piloto. O piloto está ali. O que é? O que é? É de Pell Rosa. É de Pell Rosa. Sim. O que é? É de Pell Rosa. O que é? O que é? É de Pell Rosa, né? É de Pell Rosa. O pai é com uma nação daqui dentro do ônibus. É assim que essa galera páspara aqui na América, ó. Ó, a Estradão com medo lá de fora, dando o modelo do ônibus, tomando bola ali, ó. Foi só ver a câmera da Rede Globo que ela acordou. Aê, galera! Eu tenho minha luz no ônibus, ok? O ônibus. E quando você chegar no ônibus, você tem que ir pro testar. É isso aí, galera! Estamos a caminho de New York, Brasilian Day, 2009! O ônibus enorme! É, vai! É, vai! Uuuuh! Uuuuh! Fala pra mim, você vê que é que vai pra ganhar! É, vai, vai, vai! Ei, vamos, 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 vamos! Uuuuh! 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 Ha, vai, 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 vai. Uh, coca, voiciar com Windows 10, caralho! Olha igual demais, não é isso aí, caralho! Uuuuuuh! Uuuuh! Durra, porra! Uh, uuh, uuh! Caralho, caralho! Fica bebendo essa barra assim. Fala DJ! 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 Fala DJ!